Bela partida do Palmeiras, Fernandinho, conta aí. Foi, aí que tá o detalhe. Quando joga bem, você tem que elogiar. O Palmeiras ontem, acho que, não me lembro exatamente, agora me fugiu. Eu acho que desde 2013 o Palmeiras não conseguia tantas finalizações no jogo. 36 finalizações contra 5 do esporte. Especialmente, e olha, o esporte, apesar de estar lá embaixo, tem uma defesa forte, não é uma defesa ruim, não. E o Palmeiras criou oportunidade, chutou a gol. Tem vitórias que merecem críticas, tem derrotas que merecem elogios. E essa foi uma vitória com mérito, sabe? O Palmeiras poderia ter feito muito mais. O goleiro do esporte, ele era o nome do jogo. Então, é um pecado de tantas defesas que ele fez. Mas, enfim, pelo volume de jogo, o esporte não ia aguentar por muito tempo mesmo. Foi uma partidaça do Palmeiras, não só pra conseguir. Palmeiras hoje é vice-líder do campeonato, mas pelo moral que traz, sabe? Pela confiança que traz. Então, é um Palmeiras de novo, competitivo, forte. Aquele Palmeiras que a gente sempre quis ver. E aí, Lili? Olha, Michelle, no futebol, uma coisa é você abrir o jogo. Outra coisa é você estar aberto pra receber a bola. Então, o Palmeiras ontem fez essas duas coisas perfeitamente. Por quê? Porque ele abriu, começou com o Dudu, o Rony e o Luiz Adriano. Eu falei pra você, esse ataque, pra mim, é o perfeito. É o perfeito ataque do Palmeiras. E os três jogaram bem. Eu acho que nem deveria ter tirado o Rony e nem o Luiz Adriano. Até porque o Luiz Adriano fez o primeiro gol, né? De empate. E depois os Palmeiras com aquele rolo compressor. Mas o fato determinante, Michelle, são duas coisas que me chamam a atenção ontem. Além do Palmeiras ter jogado bem. Mas por que jogou bem? Jogou bem porque o Felipe Melo, ele assumiu a liderança dentro de campo do Felipe Melo do ano passado. Que partida do Felipe Melo. Exatamente. Segunda coisa. Quando ele deixou o Dudu aberto na sua intenção, na sua posição original, o Dudu ontem voltou a ser o Dudu antes de ir pro Catar. De outrora. Exatamente. O Dudu arrepentou. Dudu do um contra um, partindo. Ele fez o óbvio, que é o que ele gosta e sabe fazer. Partir pra cima do adversário em velocidade. É ali que ele tem que jogar. Ele passou, ele passou por todas as bolas que ele pegou, ele passou pelo adversário. E criou perigo pra defesa do esporte. O melhor jogador do esporte foi o goleiro. Fez grandes defesas. Foi mesmo. Se fosse um placar de 4, 5x1, seria um placar normal. É. Então a derrota ficou barata pro esporte. Porque o Palmeiras mereceu a vitória a partir do momento que tomou o gol. Aí o Palmeiras se engrandeceu, o Palmeiras se agigantou na dinâmica de jogo. E eu falei assim, será que ele vai tirar o Dudu? Se ele cometer esse erro, ele vai matar o ataque do Palmeiras. Ele não tirou o Dudu. Ainda bem. Aí o Dudu arrebentou com o jogo. Foi o principal jogador da partida. Agora, quando o Luiz Adriano faz o gol e depois só xingou ele, é certo ou errado? Aí na... como é que fala? No calor. No calor da comemoração, do gol, de sair de dentro daquela coisa toda, aí ele foi mal. Não precisa fazer isso. É uma briga que ele nunca vai vencer. Você já fez assim? Não, absolutamente. Porque com a torcida tua, você faz o gol, manda beijo, comemora. Faz o coração. É, faz o seu cara. Tanto é que o jogador de reserva, do banco de reserva, fala assim, cala a boca. Fica quieto. Você já fez o gol. Eu até entendo o componente de revolta nele, mas nessa hora, talvez... Mandar a torcida cala a boca não é legal. Você manda no adversário, você manda no adversário, não a própria, né? Certas coisas, uma pouca diferença, ela é determinante na vida de um jogador. Por que eu estou falando isso? O Felipe Melo, ontem, ele arrebentou. Arrebentou. Não só pelo gol. E é interessante que quando a diretoria, assim, erroneamente, disse pra ele há seis meses atrás, olha... Não vamos renovar. Não vamos renovar teu contrato. O que que ele fez? Se agigantou. Ontem, ele fez assim... Fez um partidário. Não vão querer ficar comigo? Olha aqui. Mas vocês vão ver o que vocês estão perdendo. Mas isso aí. Se eu... Eu já falei isso e vou repetir. Eu falei isso no mesa. Se eu fosse o presidente Palmeiras, eu ia rever o que ele falou, essa decisão. Tem que renovar com o Felipe Melo. Porque se eu não renovar com o Felipe Melo, eu gostaria de ter ele no São Paulo, no Morumbi. Ó, o Felipe, ele tem... A tia Leila vai chegar. E o Felipe Melo, apesar de tudo, né? Tudo que a gente já questionou, mas tem que analisar campo. Tipo. Visão de jogo, passe em profundidade, capacidade de marcação, liderança, intensidade. Felipe Melo fez um partidaço, Rob. Ah, é? Eu acho que não dá pra perder um jogadorzão desse, não. Mas como que você vai perder? Não dá. O Fabinho, no Cruzeiro, ele tem 41 anos e joga ainda em alto nível. Tem lenha aí pra queimar. Claro que tem. Eu renovaria. Leila. Tá, assim, com a partida que ele fez ontem, eu renovaria. Renova com ele, tá? Renova com ele. Tá pagando muito? Não sei. Negocia. Mas renova com ele que ele é bom. Leila. Tô dando dica. Contato agora com a Academia de Futebol. Alexandre Silvestre. Por que cargas d'água? O Abel não coloca o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa juntos no time. O que que acontece? A conjunção astral. Fala, Silver. Boa noite. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Tô brincando, Michelle. Já, já eu falo disso. Antes, eu quero só dar a notícia do dia aqui no Palmeiras, que foi o desligamento do Edu Dracena, que como jogador do Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro, estava com uma espécie de diretor adjunto aqui no clube, um assessor técnico fazendo ponte entre meio campo, entre comissão técnica, diretoria e elenco de jogadores. O Edu Dracena vai para o Santos, deve assinar com o Santos nas próximas horas, vai ter um cargo muito mais forte, vai ser o homem forte, o executivo de futebol no Santos. Hoje, o Edu se despediu da galera por aqui, agradeceu ao Verdão por tudo e ele terá certamente muito mais trabalho e mais responsabilidades lá no Santos Futebol Clube. Voltando a falar desse Palmeiras, como vocês disseram aí, jogou uma grande partida, muito volume ofensivo, eu tenho a impressão que o Abel está nas últimas partidas soltando mais o time, ele está abrindo, recuando o Felipe Melo, abrindo os zagueiros, empurrando os laterais lá para frente, contra-ataque muito rápido com velocidade de um lado com o Rony, do outro lado no drible com o Dudu, os dois estão mudando de lado também, direto no primeiro, no segundo tempo. Então, o Abel está soltando o time e aí fica essa questão, né? Porque o Celso sempre aborda. Por que não os dois meias, como ele já jogou com os dois meias? Escarpa e Rafael Veiga. Aí o Abel respondeu diretamente, de forma bem objetiva, essa é a pergunta. Vamos dar uma olhada. Eu gosto de jogar com três tipos de médios. Um 5, um 8 e um 10. E nós temos um 5, Felipe Melo, ou um Danilo Barbosa. Temos um 8, que pode ser um Patrick, pode ser um Danilo Oliveira. E temos dois 10, que é o Scarpa e é o Veiga. E como eu só posso escolher três, e quando quero que a equipa fique mais aguda, porque para mim o futebol é uma orquestra, não dá só para ter pianistas dentro, é preciso ter uma equipa equilibrada, é assim que eu vejo o futebol. Não tem todos que ver igual a mim, é assim que eu vejo. E se a equipa precisar de ser mais aguda, mais agressiva ofensivamente, nós temos que ter jogadores no banco, que nos torne a equipa mais agressiva. E portanto, o Scarpa dá-nos isso, ou o Scarpa ou o Veiga, alternando, são dois jogadores que têm tido muito rendimento, hoje foi preciso se tornar a equipa ainda mais agressiva, e eu tirei um 8 e meti mais um 10. Portanto, como já fiz o contrário noutros jogos em que estávamos a ganhar, e tirei um 10 e meti mais um 8, e joguei com um 5, com o Patrick e com o Danilo e com o Felipe por trás. Então, para mim ficou bem claro, é de acordo com a necessidade, o jogo que está transcorrendo em campo, e também de acordo com o adversário. Não sei o que vocês pensam aí, o próximo adversário do Verdão, por falar nisso, é o Grêmio fora de casa, o Grêmio seriamente ameaçado de rebaixamento. O jogo vai ser domingo em Porto Alegre. Silveira, eu vou perguntar aqui do Veiga e do Scarpa juntos, mas o Marco Jardim, que é o nosso, Marco Antônio Jardim, que é nosso telespectador, que acompanha há tanto tempo aqui, ele falou o seguinte, ó, só para lembrar que a bola bateu no Luiz Adriano e entrou, o gol foi sem querer, não devia mandar a torcida cala a boca, aí ele está bravo. É, até por isso ele poderia realmente, se fosse um gol de placa, tem que ser drible a 10. Exatamente, então foi ali. Ó, sobre... Sobre Rafael Veiga. Não, assim, meu respeito, mas eu discordo. Tanto que o Veiga e o Scarpa jogaram juntos, o Palmeiras teve uma sequência de nove vitórias seguidas. O Scarpa era, inclusive, o melhor jogador do campeonato ali ao lado do Hulk. Então, funciona. Claro que funciona, é uma opção dele e a gente tem que respeitar, ele monta o time e ele escala. Agora ele vai ter que manter essa postura. É, mas que dá jogo, dá jogo, imagina. Até porque na partida de ontem ele poderia ter tirado o Luiz Adriano e colocado o Veiga, fechado o Rony no meio e o Scarpa aberto junto com o Dudu, quer dizer, seria, permaneceria com qualidade e com ataque rápido, até porque o Scarpa entrou bem ontem, entrou muito bem e finalizando, chutando, que é o forte dele. Ele tem um número maravilhoso no Palmeiras, mesmo não jogando. Um dos caras com maior assistência, um dos artilheiros, poxa vida. Porque tem que fazer justiça também, Michele, ao Piqueires, ele entrou em forma e está jogando bem. Não só ontem, em vários jogos que eu já vi ele jogando muito bem, porque está em ritmo de jogo. Moral da história, o Palmeiras está fazendo tudo para chegar confiante e forte na da Libertadores, que é o que importa.